Fala pessoal, beleza? Professor Robson Marques aqui do Monster Concurso, com sua redação do zero. Trouxe pra você cinco erros fatais que você não pode cometer na hora da sua escrita. Se liga aí, vamos ao primeiro. Infligir os direitos humanos. Cara, você não pode ser uma pessoa malvada na sua redação. Não pode querer a morte, matar, radicalizar, nada. Cuidado na hora da escrita, principalmente na hora da proposta de intervenção. Não fira os direitos humanos. É fatal, pode zerar a sua redação. Vamos agora ao segundo erro que você não vai cometer na sua redação. Você não pode mandar recadinhos para um corretor. Transformar sua redação no muro das lamentações. Chorar, contar sua história de vida. Falar da sua vizinha. Caso caia um tema violência doméstica, você vai lembrar que a sua vizinha sofreu uma violência. E você quer contar isso para o corretor. Não conte a sua vida para o corretor. Não é importante isso. Pode zerar a sua redação. Outra dica aí. Não desenhe na sua redação. Pode zerar todo o seu exame de escrita. Não coloque carinhas feliz, triste, ansioso. Não faça isso. É fatal. Terceiro erro que você não pode cometer. Não invente dados argumentativos. Não crie dados. Por exemplo, segundo o jornal Tal, 70% da população brasileira sofre com a fome e a miséria. Você quer credibilizar o seu texto. Você quer dar sustentação ao seu texto. Mas está cometendo um erro fatal. O corretor não é bobo. O corretor não é burro. Ele não é ingênuo. Se ele pesquisar o dado que você trouxe e ele for uma falácia, for mentira, você está despontuado. Não cometa o erro de criar nem inventar dados argumentativos. Na sua prova tem os textos motivadores. Utilize lá um ou dois dados. Você pode utilizar. Não exagere. Não copie os textos motivadores. Mas também não crie. Beleza? Vamos ao quarto erro fatal que você não pode cometer. Não deixe a sua redação por último. Isso é fatal. Você vai estar cansado do processo de fazer a prova matemática e tudo mais. Quando for escrever, você vai estar exausto. Não vai conseguir produzir. Produza a sua redação primeiro. Passar a limpo é outra coisa. Produza. Deixe lá. Guardadinha. Faça a sua prova e depois passe a sua redação a limpo. A chance de você mandar bem na sua redação é muito grande. Então, não deixe por último. Correto? E vamos ao quinto e último erro fatal que eu tenho certeza que você não vai cometer na hora da sua escrita. Fala a verdade. O corretor não é adivinho. Ele não tem telepatia. Ele não vai comunicar com você por telepatia. Então, deixe as suas ideias claras em uma letra legível. Professor, uma letra redondinha, bonita, não significa ser legível. Escreva um tamanho bom, uma letra agradável. Não deixe o seu corretor adivinhar. Ele não vai parar para ficar tentando descobrir o que você quis dizer. Ele vai ler o que estiver escrito lá. Então, por favor, capriche na sua letra. Deixe a sua letra legível. Se você facilitar a leitura do seu corretor, você vai estar facilitando a sua nota. Não cometa o erro da letra ilegível. Garrancho. Feio. Show de bola? Encerramos aqui. E tem isso e muito mais no nosso curso Redação do Zero. Se liga aí e bora ser aprovado. Bora mudar de vida? E tem isso e muito mais no nosso curso Redação do Zero.